A única punição que eu vejo e que eu vejo uma colocação de arbitragem e de bandeira em relação a mim, quando eu em qualquer momento posso estar ali à beira do gramado, provavelmente então aí quem vai se manifestar como treinador ou quem vai ficar na beira do campo vai ser o Mortonzinho, você é 99%, porque eu já tenho esse julgamento que foi feito hoje foi em relação àquela solicitação que eu fiz ao bandeira naquela oportunidade, o Pats, perguntando se era falta ou não. O meu atleta com o olho inchado e daí já aconteceu isso, e no quinta-feira ele vai ser o bandeira, então o que adianta eu ficar ali, vou ficar sentadinho, quieto, eu vou deixar o Mortosa, porque o Mortosa eles não vão expulsar, pode ter certeza que eles não vão expulsar o Mortosa. E o Mortosa, mesmo que reclamar, não vai dar ibope.